E o primeiro convidado de sempre foi, de facto, o Sr. Luciano da Fábrica de Chocolates Avianense. Muito obrigado por estar aqui connosco mais uma vez. Mas estamos, literalmente, rodeados de chocolate. O Luciano nunca brinca em serviço. Realmente. Já da outra vez também foi caixas e caixas. Estamos rodeados de chocolate. Estamos ainda em época festiva, não é? Hoje é o último dia do ano. Mas, de facto, a oferta que a Avianense tem é qualquer coisa de extraordinária. Sim, muito boa tarde. Bom dia. Bom dia. Sim, a Avianense tem uma diversidade de produtos. E do último ano para este ano já se viu a mais os artigos a crescer. Pois, olha esse que sou imenso. Novos produtos, sabe? Esse então. Este é o Natal, o Pai Natal foi feito de propósito. Agora para o 31. Já outros foram vendidos, não é? Mas foi feito de propósito. Mas temos aqui muitas ofertas. Por exemplo, a ripa de laranja. A ripa de laranja com esquata negro. Exatamente. Era isto que a gente queria. Com esquata negro. O Pai Natal até está a atrapalhar a cara toda. Vocês não estão... Aí está. Vejam bem o tamanho do Pai Natal, que quase tapa o Sr. Luciano aqui nesta... Não, deixe-te aqui. Está bom, não se preocupe. Não se preocupe. Pois é que ela apanhou bem. Isso não se preocupe. Realmente, uma das coisas que eu tenho visto na fábrica de chocolates avianense é a diversificação. Ou seja, vocês não se ficam para aquele chocolate tradicional, não. Estão sempre a tentar inovar. Sempre a inovar, é? Sempre a inovar para não cansar a imagem. E para este próximo ano, a partir do dia 31, vamos remodelar mais, cada vez mais, vai ser o Natal. Vai ser os bonecos de Natal. Vamos reformular as imagens quase todas de embalagem e essa coisa toda. Ou seja, é um trabalho que você já começou a fazer há algum tempo. Sim, sim. E agora em 2019 já é a implementação dessa mudança. Dessa mudança, sim, sim. Realmente. Há coisas que nunca podem sair do catálogo, ligo, sem dúvida. Não, e este tradicional Natal. O próprio chapéu de chuva. Está aqui. O chapéuzinho de chuva. Sabe uma coisa, Sr. Luciano? Eu ter uma coisa destas na mão. Isto é uma viagem na minha vida. Eu faço uma viagem à minha infância, literalmente. E inclusive faço uma viagem ainda mais acentuada porque eu só conheci isto quando eu vim de Angola. Eu vim com oito anos e cheguei a Portugal e fui matando. Uma das primeiras coisas e eu... Um chapéu de chuva miniatura e é chocolate. É uma coisa extraordinária que vocês não pensam descontinuar, ou não? Isto... Não, não. Isto foi descontinuado há muitos anos. Não foi muito. Depois vocês pegaram novamente. Isto, o que me parece, é dos anos 50, 60. 50 a 60. Ou 50, porque 60 é aos furos. Que eu não trouxe a máquina dos furos. Mas aquilo houve uma altura e desapareceu completamente o mercado. Isto foi após... Em 2004, se apareceram um bocadinho. E depois é que lancei novamente em 2005, talvez 2006. As sombrinhas, portanto. Isto são as... As únicas sombrinhas são feitas manualmente. São embolhadas manualmente. Isto é o oriental. É o mesmo guarda-chuvinha com as... Com as ditas... Posso até pegar num? Com este plano, dá. Que tem os vincos, que é... É mesmo as varietas... As varietas, não é? Guarda-chuvinha. É o mesmo oriental. Espetáculo. Há bocadinho, nós estávamos a ver aqui alguns dos artigos muito interessantes. Este que é a história, o Origens, não é? Nós vemos aqui que tem vários pequenos chocolates, não é? E cada um deles tem uma percentagem. Ou seja, vemos, por exemplo, aqui em Madagascar, 66%, República Santo Domingo, 74%. O que é que isto representa? E o que é que as pessoas aprendem quando... Isto, portanto, é uma inovação, cá em Portugal, que mostra que cada país, nós escolhemos uma percentagem de escoate. O Madagascar tem 34%, tem outro, tem 82%, outro... 33%, 74%, 76%. Cada país tem um percentual nesse chocolate. Para saborear o chocolate daquela origem, daquele país. Ah, ou seja, quem comprar uma destas caixinhas consegue começar a treinar o palato para ir distingindo? É, 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 é. Porque isto, às vezes as pessoas dizem, ah, chocolate é chocolate. Não, não. Cada país tem a sua vitalidade, a noção de provar aquele gosto. A Indonésia é o que tem menos, 33%. Sim, mas isso foi escolhido, foi escolhido porque é de leite. Nós tivemos, porque eles têm mais diversidade. Nós fomos buscar as origens, mas tem, portanto, também pode ter 80%. Nós escolhemos, naquele país, o 34% de punhos. Eu vejo também que isto também é algo novo, que é o torrão. O torrão. Não é? Esse torrão tem uma história, isto não é excedente, mas é excedente dos imperadores. Em que a gente não sabia o que ia fazer e então isso é moldado à mão, quase. O torrão é moldado à mão? É à mão. É manual, isso não tem, por causa do peso, não temos máquina para desbastar e cair o chocolate com esse granulado que tem. Portanto, isso é quase tudo amêndoa. Pois, estou a ver, porque eles são um pedaço de amêndoa bem grande, não é? Isso é muito saboroso. Quem come isso, começa e acaba logo. Tem que confirmar isso. Eu tenho que confirmar isso. E então, no fim do programa, você pode desbastar. Olha, um outro que eu também vi, que eu sei que é novo e a mim, pronto, chama-me muita atenção porque eu gosto, de facto, disto, é os bombons de avelã. Sim, os bombons de avelã foi uma intenção que já tinha há muito tempo, porque nós que metemos o imperador com a amêndoa, fomos levantar um bocadinho o véu para pôr outro produto para aqueles que gostam do avelã. Se fossem meterem avelã nos imperadores, perdiam um bocado de... Da característica, da característica do imperador. Claro, da característica do imperador. No sacrilégio. Assim, tivemos que fazer um novo molde e fazer o avelã. Esse avelã, esse sentimento, tem três cores. As três cores é o vermelho misto com os quatro com o leite. Aham, exatamente. O dourado é o leite. O dourado é o leite. E o prata é negro, portanto, tem três qualidades de chocolate. Com sempre com avelã lá no meio. Sim, senhora. E aqui também isto que eu nunca tinha visto. Pois, isso é um sortimento que nós também lançámos agora para o Natal, que foi no Natal, não é? Sim, sim, sim. Lançámos, e isso teve bastante procura. Em que é um packing para oferecer às empresas, pronto, a um amigo que queira ver um licor de chocolate. Um licor de chocolate, sim, sim. Um licor de chocolate com três caixas de sardinha, que é, diz bem, a sardinha deles. Sardinhas, mas em chocolate de leite. Eu vou já aproveitar e vou aqui. Como pode ter também chocolate negro, não é? Complementar o que o Ricardo estava a mostrar. Outras novas. Para mim, com uma das ideias mais originais que eu já vi é, de facto, a utilização de algo tão português, não é? Como a lata de sardinha. E quase lejeiria também. Exatamente. E a calçada portuguesa. Mas como embalagem para os chocolates. E se não me engano, estes chocolates também têm a forma de sardinha. Tem, tem. O chocolate tem a mesma forma de sardinha. Elas estão tão portuguesas. Mas não vem com salada de pimenta, não é? Não, não. Só é só chocolate. E já viste, também é diferente. Alguns é chocolate de leite, outros são chocolate negro. É. E aqui estes que vêm com... Muito giro. Isto é tão bom. É os cupinhos também de chocolate branco e chocolate negro. Não é assim? Estes que são muito usados para a ginja, não é? Mas aqui pode ser também para o licor. Sim, sim, para o licor. Nós não chamamos ginja, chamamos licor de sereja. Ah, sim, sim, sim. No norte, a ginjinha... A sereja é diferente de ginja. Sim. Portanto, a sereja é amarga. A sereja é mais doce. A sereja é mais doce um bocadinho. O licor de sereja é... Eu não sei se vocês conhecem aquele filme, Willy Wonka e a fábrica do chocolate. Eu sinto-me literalmente... Como ele, os rapazinhos. Como os rapazinhos que foram visitar a fábrica do chocolate. Um outro artigo que eu também vejo que é novidade, Sr. Luciano, são estas caixinhas aqui, não é? Ah, este já vi o ano passado. Ah, é? Não, na minha altura. Já vi? A da amêndoa, não. Ah, a da amêndoa, não. Isto é uma sequência de modelos. Mas este já... O de laranja está... Mas este aqui não. Este é limão. Não, este não. Havia este... O de laranja e as tamaras. E agora tenho o de limão. Exatamente. O de limão com chocolate de leite e com chocolate negro. Ok. E este aqui é da amêndoa. Pois. Da amêndoa. Lancei antes de Natal e que é para dar continuado todo o ano. Portanto, este produto é... Todo o ano tenho o produto. Portanto, é esta coleção. Sim, isto não é. E é muito engraçada e muito interessante. A maior parte das coisas que temos aqui não é só para o Natal. Portanto, tudo isto está nesta mesa é o ano inteiro. Os sinos, tanto dá para o Natal como para a Páscoa. Exatamente. E o que está lá dentro dá para o ano inteiro. Dá para o ano inteiro. E num outro tipo de caixas. Sim, sim, sim. Exatamente. Dá para o ano inteiro. Ou seja, há de facto também um esforço da Vianense para continuar a modernizar e continuar a ter novas ideias, novos produtos, sempre à volta do chocolate. É importante isso, não é? É importante. Até que a Vianense tenha à volta de 2.500 metros quadrados e vamos fazer um aumento de 700 metros à volta disso para fazer... Porquê? É por causa da cartonagem. Mas isso já era um cancro que eu sabia perfeitamente que ia ter. Já o ano passado você se queixava disso. Eu lembro que foi ter... Agora já vamos ter um aumento. Depois vamos fazer um aumento para o museu. Em que o museu vai ter outras entradas. Vai ter uma sala para convívio para os miúdos, para interter lá. E depois até pode, futuramente, fazer festas de crianças. Um aniversário lá, sim, sim, sim. Ligámos ao museu e depois dentro da sala. Isto é tudo... Está sempre a mexer um bocadinho. É natural. Nós há bocadinho falávamos também sobre a exportação e eu sei que, sem querer revelar, porque o segredo é a alma do negócio, sei que existem mercados que a Vianense tem, pouco a pouco, conseguindo alguma... Sim, sim. Este ano, lentamente, isto tem ido lentamente, mas este ano até foi um ano mais ou menos bom para o país, para os Estados Unidos. Um bocadinho mercado da saudade. Só foram dois contatos de ovos, em Páscoa. E agora, o ano que vem, nós já estávamos a fazer ovos. Pois, já para a Páscoa. Já estávamos a fazer ovos. Começámos à volta do dia 27, 28 de novembro, até a data que já tem quase um contentor feito. Ou mais. Ou mais. Portanto, já está aí todo embalado. Que no dia 8, do 8 a 12, vai sair os dois contentores também. Aham. São as vossas galinhas que trabalham bem. O contentor é o frigo, não é? Não, já neste não. Não tem ido e tem corrido bem. Ótimo. Ótimo. Eu sei que hoje este ano, quando foi esta Páscoa, eu tive um problema nas cargas, porque estava a chover, choveu e tal, terei umidades, terei tudo por causa de ver o que é que depois a responsabilidade não era da empresa, e chegou lá impecável, tudo bem, tudo certo. Ainda bem. E neste momento estamos a ver o Sr. Imperadores. Este produto também é novo, este produto é o produto que estamos a fazer das origens, mas sim em chocolate, o que é que serve isto? É para os cafés, para os cafés, os hotéis, para os hotéis. Portanto, isto é uma, eu até trouxe uma saquinha, tenho aí. Isto serve como quase uma ofertezinha. Sim, sim, em vez do pastel de nata, a pessoa que bebe o café. Este símbolo, este símbolo é o Vitais. Nós estamos a fazer este logotipo, o que é? É o primeiro logotipo da Avenência, de 1914. Portanto, já vamos buscar imagens já antigas para aplicar o produto. 1914. Este logo é mesmo de 1914. Mas que não tem nada agora a ver com esta imagem, que esta é de 2014. Então, o aumento desta foto não vai dar, vai dar um bocadinho na vista, é mesmo por trás. Ah, é, foi por trás que vão fazer as obras. Fazer por trás, mas tem uma frente muito bonita, então bem. Sim, senhor, aquele... Com contraste totalmente com a antiguidade da própria marca. Embora, infelizmente, não houve condições para mantê-la em Viana, não é? Os Origens, não é? Os Origens, é. Os Origens, é.